Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, as minhas questões têm a ver com a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens e mais concretamente nas Forças de Segurança. Este Orçamento inclui o artigo 14, denominado Orçamento de Gênero, e neste contexto gostaria de interpelar com três questões, duas de natureza geral e uma mais específica. Primeira, se existe neste Orçamento o empenho efetivo no objetivo de nos aproximarmos do genuíno equilíbrio de oportunidades entre mulheres e homens, pois verifico que em relação ao objetivo de desenvolvimento sustentável, 5, igualdade de gênero, com o qual o Governo está comprometido, penso eu, o Programa Orçamental da Segurança Interna, P005, apenas atribui um valor irrisório de 5 milhões de euros, um dos valores mais baixos de todo o Orçamento. Segundo-se, neste Orçamento está finalmente contemplado o acesso das mulheres que fazem parte das Forças de Segurança ao fardamento feminino, pois os que existem não são adaptados ao corpo feminino. E, Sr. Ministro, não é o PSD que o diz, é o Projeto Europeu Ecolpolice, que nos diz que existem várias falhas a comatar no tratamento dos agentes policiais femininos em Portugal. Por fim, pergunto se é neste Orçamento que o Governo irá acompanhar o PSD no seu Projeto de Lei sobre suplementos remuneratórios das grávidas, puérquias e lactantes, que entregam as Forças de Segurança que, por razões de risco para a sua segurança e saúde, sejam dispensadas de realizar missões que implicam a perda de suplementos salariais. Tenho o direito de oferir mensalmente um abono compensatório, pois, Sr. Ministro, o Orçamento de GED não se vota num parágrafo simpático inserido no Orçamento de Estado. É indispensável vontade política para concursar a igualdade entre mulheres e homens, disse-se.